Se liga na evolução do Tartaruga Ninja com o passar do tempo no FIFA, mas antes já deixa o likezinho e também me segue aí pra mais vídeos. Começamos então com o FIFA 16, o Mbappé com uma face totalmente genérica e tinha 65 de classificação geral, ponto esquerda. No FIFA 17 ainda continua com uma face genérica, porém com um overall maior e já tem a fotinho dele ali ó no jogo e a sua cartinha, overall 71 né, classificação geral 71, ponto esquerda. No FIFA 18 já temos um salto bem legal, o Mbappé já com a sua face real e também com uma classificação geral de 83. FIFA 19, 87, ponta direita, sai de 83, vai pra 87, evolução gigantesca na carreira do Mbappé e a face dele parece a mesma do FIFA 18, que já tava bem legal. E o Tartaruga não para de evoluir, FIFA 20, 89 de classificação geral, atacante, 5 estrelas de fintas, 4 estrelas de perna ruim, o monstro. FIFA 21, ele alcança aí o marco de 90 de classificação geral né, sua face já tava excelente, continua boa e ele voando aqui no PSG né, 90 de classificação geral. FIFA 22 e ele continua sua evolução, chega 91 de classificação geral, continua com 5 estrelas de dribles, 4 estrelas de perna ruim e agora chegamos no jogo mais atual do EA. FIFA 23, Mbappé ali com a sua face talvez atualizada, classificação geral continua 91, o mesmo do FIFA 22, será que Mbappé vai evoluir ainda mais no próximo FIFA? O que você acha? Comenta aqui.